Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de apatossauro e eu já vou nascer aqui, olha os ovinhos aqui, meus irmãos também estão nascendo, é muito ovo eu vou sair aqui do ovo, peraí, deixa eu utilizar a força aqui, calma aí, vamos lá, eu vou sair, eu tenho que sair aí, saí, caraca, foi difícil, mas eu consegui aqui, olha eu pequenininho, já vou sair correndo a velocidade, velocidade os filhotinhos já, perfeito, olha a nossa família aqui, está cheio de apatossauros, mais um filhotinho ali nasceu, olha que bonitinho e eu acabei herdando aqui, não as cores, mas a tonalidade de forma do meu papai que é esse aqui na minha frente, meu irmãozinho aqui, esse é o vermelho, olha que bonitinho, deixa eu ver aqui, eu sou macho, eita, vocês viram? Eu mudei de cor, eu fiquei verde, caraca, agora sim eu posso dizer que eu peguei a tonalidade do pai, de fato, porque ele é verde escuro também, olha ali, caraca pessoal, muito louco, acabei mudando de forma aqui, nascido aqui então, vamos lá, eu tenho que comer, deixa eu ficar junto com o meu irmãozinho ali, vem aqui irmãozinho, volta aqui, deixa eu me alimentar aqui também, peraí, eu tenho que comer plantinhas pequenas, vamos lá, meu irmãozinho está fugindo de mim, volta aqui irmãozinho, vem aqui, aí ó, vamos ficar junto, aí ó, ele deve estar procurando comida também, caraca, olha o tamanho dos nossos pais gigantescos, tem mais para lá, é muito apatossauro, olha isso, é muitos, muitos, e tem mais ovos ali ó, tem um que está nascendo, ele está saltando até do ovo, caraca, deixa eu ir tomar água, e rapaz, piteiro ali em cima, piteiro ali em cima, vou dar um gritinho aqui já, caraca, piteiro, velho, beleza, eu vou chegar e ficar próximo do ninho, até porque eu não estou com fome nem com sede, então acho que é bom a gente ficar aqui, vamos lá, tem uns piteiros em volta, eu vou deitar aqui, vou dar uma deitadinha básica, aí ó, deitei, e vou dar uma dormidinha né, só para recuperar um pouquinho da minha vida, caraca, olha isso, o tamanho dessa mega família, gigantesca, é verdade, eu não sei na verdade quem é a mãe ou o pai, eu acho que talvez esse aqui não seja o pai, que nem eu estava suspeitando que seja, e sim a mãe, não sei o motivo disso, eu sinto que é a mãe, até porque ela está mais protetora aqui do ninho, acredito que essa seja a nossa mãe então, a fêmea, vamos lá, a mamãe está aqui então né, lá está o pai lá, comendo, deixa eu só me levantar aqui, até porque eu já curei a minha vida completamente, aí ó, tranquilão, tranquilaço, deixa eu só tomar água olho, porque agora sim, de fato, eu estou com sede, então vamos ali, eu só tenho que cuidar os mosasauros né, talvez tenha aqui, olha ali meu irmãozinho, vou dar um gritinho para ele, e aí brother, beleza, nem me respondeu, me ignorou completamente, ok né, caraca, esse laguinho parece que está com uma correnteza sinistra, olha isso, caraca, está muito forte essa correnteza, vou tomar água, aí ó, vamos lá, mais um pouquinho a nossa mãe está chegando aqui, próximo, estão gritando bastante, será que tem algum predador aqui em volta, não sei, tá, ali em cima eu estou vendo, o que é aquilo ali em cima, tem um lá longe, pode ser nosso irmãozinho, tem mais alguns outros apatos nascendo, um acabou de nascer ali, está no meio da mãe dele, azulzinho ali, eu até já estou maiorzinho, caraca, eu estou vendo um carnívoro daqui, na moral, é o T-Rex, ele está se alimentando lá de umas carcaças, será que eles caçaram alguns apatossauros, pode ser né, eita nossa, não quero que sobe para mim, vou sair correndo aqui, vamos vazar, ai caraca, cacilda, vamos sair, vamos sair, ih, já acabou todo o meu estamino, será que tem como eu comer aqui? Não, aqui não tem nada. Duas horas depois... Ah, eu preciso me alimentar mais, essas comidas aqui não são suficientes para a gente, nossa, sério, eu preciso comer, já está baixando, é perigoso eu deixar baixar mais, Minha barriga está roncando demais já, e aí irmãozão, ninguém consigo comida, fala aí brother, eita, estou ouvindo a ameaça, o que está rolando aqui? Estou ameaçando alguma coisa, tem alguma coisa ali ó, eita, estou mandando agressividade, não sei para que que era, o comer, nossa, não está enchendo aí, ai meu nosso, bora galerinha, é migração? Será que é migração? Vamos seguir, correr, olha o resto ali do filhotinho, tentando se alimentar ali também, o pessoal parece que vai migrar, caraca, o tamanho da nossa mãe aqui na frente, Bom, vamos migrar, vamos lá, bora filhotinhos, eu não sei se eles vão migrar na verdade, eu acho que só vão entrar na água, Então, ah, não vou migrar não, ah, eu achei que ia migrar, tem um Novinator lá do outro lado, aquele projeto de sucumimos né, Ó, o filhotinho nadando aqui, que bonitinho, bom, vou me alimentar aqui, e tomar água, Eita, alguém tomou rabada, vamos sair daqui, vamos sair daqui, está perigoso, está perigoso, Ah, caraca, eu vi alguma coisa ali, ah, não, nossa, nossa, acertaram, era isso, era o Novinator, Não, deu uma paulada e saiu voando, vocês viram? Caraca, sinistro, sinistro, acho que o pessoal vai decidir ficar aqui mesmo, até porque conseguiram eliminar uma das ameaças, Só tem aquele outro T-Rex gigantesco do outro lado, que agora está indo uma montanha, já lá, Ó, o menino indo lá tomar água, tomara que ele não venha para cá, e pelo que parece ele está vindo, Mas tomara que não, tomara que ele esteja errado, tem até outro T-Rex lá em cima, Bom, vamos sair daqui, vamos para cá, vamos se afastar bastante deles, Olha o T-Rex ali, ele veio pegar a carcaça, cara, ele é grande mesmo, tem até um velo ali também, Tá, ele foi embora, ele veio pegar a carcaça aqui, eu nem vi o da de costa, quase que ele me pegou, Tá, ele está indo embora, esse aí pelo que parece ele é de boa, não é que nem o Novinator que tentou atacar a gente e acabou se ferrando, Ele é tranquilo, tem um apatossauro lá tomando banho, pelo que parece, ou é um lurdo? Eu acho que é um lurdo, na verdade, Ih, eu acho que é um lurdo, eu achei que era um apato, mas é um lurdo, Ai, ai, eu vou ficar dormindo aqui, recuperando um pouquinho, Olha o grupinho de lurdo-ossauros aqui, parece que chegou mais, Tem alguns ali, levando pelo que parece umas plantas, Eles devem estar fazendo algum ninho aqui próximo, E tem, de fato, teve uma migração ali, lá onde estão os outros, Se afastaram bastante da gente, Bom, pelo que parece, agora está mais calmo, depois que eliminaram lá o Novinator, né, Então parece que está mais tranquilo tudo, Pô, eu tenho que comer logo, eita, Acho que foi o lurdo-ossauro ali, Tem vários lurdos correndo para lá e para cá, É, de fato eles devem estar fazendo um ninho mesmo, Nossa família aqui está se alimentando loucamente, Então vamos se juntar a eles para se alimentar, Até porque, agora a gente está com muita fome mesmo, Então vamos lá, Onde será que eu posso comer? Será que eu fumo aqui? Será? Aí, ó, está subindo, estamos comendo, perfeito, Aê, ó, agora sim, Nosso estômago já está desenvolvido, E aceitando as plantas, Vamos comer, Ó, tem que comer bastante, Pelo menos um pouco acima da metade, Já está tranquilo, Está subindo aos pouquinhos, Estou ouvindo uma gritaria louca, Mas deve ser por causa desses lurdo-sauros aí, Eles estão muito próximos, Com licença, Deixa eu comer junto contigo aqui, Olá, Cheguei no prato do cara e estou devorando, É o irmão, É o irmãozinho, Ele deixa, É o irmãozinho, Você fala, Eu sou menor que ele até, Eu sou o caçulo, Então, Por favor, Preferência ou caçulinha, Tá, Vamos comer, Vai, Roupeteiro lá em cima, Aê, Beleza, Está de olho na gente, E os lurdo ainda correndo, Mas, Bom, Galera, A gente vai ficando por aqui, Então, Espero que você tenha gostado, Se divertido, Por favor, Deixe o seu like, Comentário e se inscreva no canal, Caso ainda não for inscrito, Grande abraço aos vocês, Tudo de bom, A gente vai ficando, Por aqui, Valeu, Até mais, E tchau, Olha lá o TX, Se você quiser, Aliás, Continuidade, É só vocês falarem, Aí, Nos comentários, Valeu, Fui!